Olá amigos e amigas do canal Marcinaria Móveis Vag. De novo aqui no canal, Pedro Cesar Vag. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um home que eu estou fazendo aqui. Um home bastante simples, por sinal. Mas que o painel dele eu acabei tendo que mudar de ideia na forma que eu estava fazendo. E vou explicar pra vocês o porquê e como que eu estou fazendo. Mas antes disso eu peço que deixe aí o seu joinha pra fortalecer o canal. Se inscreva aqui no canal aqueles que ainda não forem inscritos. E daí vamos pro vídeo. Então pessoal, eu estou fazendo aqui um painel com rack e uma prateleirinha. E o que aconteceu aqui, ele é bastante simples no caso, né? São duas gavetinhas e um nicho pra colocar um aparelho de TV ou... Ou mesmo um aparelho de internet. Então é bem simplesinho. E bem pequenininho, tem um metro esse móvel aqui. Um metro por 33, eu acho. 35, eu acho. 35,5. 35,5. Porque tem o painel que vai atrás dele, que está aqui em cima da bancada. E esse painel, aquele móvel vai ser parafusado. Aqui tá os furos já aqui no painel. E eu inicialmente tinha feito da seguinte maneira aqui. Eu tinha juntado, esse painel foi feito com três frisos. Com dois frisos, porque eu fiz ele em três partes. Pra ser fácil de eu levar, né? E como eu vou levar esse aqui também no litoral. Não é aqui mesmo em Curitiba, vai ser no litoral. Inicialmente eu pensei em ir com um carro de passeio. Mas não cabe, eu acho que vou ter que ir com a corria mesmo. E a forma que eu fiz pra emendar ele aqui é a seguinte, ó. Aqui dá pra ver melhor. Eu fiz essa parte, que é a mão amiga, ao mesmo tempo. Fiz ela passando pra cá pra poder já aproveitar e emendar no painel. Aqui até lascou, mas não tem problema. A colinha que eu passei aqui deu uma escorregada ali. Mas eu fiz ele passando, fiz um reforço no meio, né? Porque a minha ideia era fazer isso aqui e pronto. Eu montava as três peças. E lá em cima também tem uma mão amiga, né? Onde seria a parte de cima. Esse painel, no caso, ele tem um metro e dez de largura. Por dois e dois de altura. Porque ele vai ficar 15 centímetros do chão. Porque ele é suspenso. Tem isso também, ó. Um móvel suspenso. Então é aqui. Aqui tem as mãos amiga que vão na parede. Eu fiz uma mão amiga ali. Outra lá. Uma grande lá em cima. Outra menor aqui. E outra aqui. Só que daí eu pensei. Eu vou ter que montar todo esse painel. Aqui também tem a furação para a prateleira. Que vai lá. Aquela prateleirinha que está lá. Então eu vou ter que levantar isso tudo. Parece pouca coisa. Mas se você calcular. Tem meia chapa de 15 milímetros. E mais... Uma boa parte. Uma chapa de 18. É bem pesado. Com esses detalhes todos de 15. É, deu mais de meia chapa. De 15 milímetros. Então vai dar um bom peso aí. Vai ter um móvel que eu acho que vai ter um... Vai ter com cerca de uns 80 quilos. Então para levantar ele na parede lá. E posicionar ele certo. Eu acho que pode ser que seja um pouco trabalhoso. Então agora. Depois disso feito aqui. Eu pensei na seguinte solução. Colocar ele em partes. Eu vou colocar essa parte. Primeiro. Já com o rackzinho fixo nele. E aqui também. Aqui também nessa parte aqui. Nessa parte aqui. Eu fiz mais desses dois taquinhos. Que eu vou parafusar eles na parede. Por dentro do móvel. Lá onde vai estar as gavetas. Daí eu vou parafusar mais um parafuso nele aqui. Eu vou parafusar esse aqui na parede. E daí. Nessa posição mais ou menos aqui. Eu vou parafusar o painel. Para o painel não ficar solto na parte de baixo. Já que ele vai ficar preso só por aqui. Tá? Então. Continuando. Depois que eu coloco essas mãos amigas todas na parede. Eu coloco primeiro esse painel. E daí quero encaixar o outro. Mas daí como que eu vou encaixar o outro. Se o outro está para ser parafusado aqui. Eu não teria como. Então eu fiz outras mãos amigas. Que vão ser colocadas aqui. Desse jeito aqui. Eu vou parafusar elas aqui. E elas vão ser só parafusadas. Vai ser uma parafusada aqui. Uma aqui no meio. Assim. E a outra lá. Eu vou poder encaixar o painel. Um após o outro. Então daí eu encaixo esse aqui. Já finalizo a furação dele toda. Vai ter que ter um furo para passar cabo. Coloco esse que é onde vai ficar a televisão central aqui. Já furo também tudo. E daí coloco o outro já com a prateleirinha. Vai ficar mais fácil a montagem. Então vou precisar. No caso eu fiz mais. Três mãos amigas. Que vão somente ajudar no encaixe. Eu vou fazer elas um pouco mais altas. Aqui a colocação delas. Como eu fiz aqui. Eu não vou fazer ela encostar. Por exemplo aqui. Porque se pegar antes. Não vai fechar o móvel aqui. Então o que eu faço? Eu faço ela antes. Eu dou uma boa folga para ela. Eu não deixo ela lá encostada. Poderia deixar encostada? Poderia. Mas se alguma coisa sair torto. Na hora de fixar alguma coisa. Ela pode ficar o painel aberto. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou fazer. Ela um pouco mais para fora. Eu já vou colocar elas aqui. Já vou deixar todas parafusadas. Para facilitar aqui. E vou tentar montar ali. No lugar onde está aquele lá. Para tentar mostrar para vocês. Como é que vai ficar. Eu vou colocar isso aqui agora parafusado. E já volto aí. Deixa eu colocar aqui. Já o rack aqui. Só está encostado no painel. Que já passou. Mas acho que vai dar para me mostrar para vocês. Como é que eu vou fazer o encaixe. Vamos admitir que isso aqui já está na parede. Já está aqui em centímetro do chão. E aqui já coloquei a mão amiga. Que está embalada aqui. Coloquei todas. Na verdade. Eu coloquei as dali. Eu coloquei as daqui. Eu coloquei as de cima. Você vê. Vamos pensar que eu já coloquei. Aí eu vou vir aqui. Com o painel. O friso para baixo. Só posicionar aqui. Vai que acabou. Não tem falta. Está jogadinha. Já cai certinho. Vou tentar ver se eu consigo colocar. Eu de cima também. Está mostrando como é que está aqui. Está para ver. Já está colocado. Vai ser colocado já com esta. Prateleira instalada. E aqui na prateleira. Eu quero mostrar uma coisa para vocês também. Eu faço a furação. Como ela foi engrossada com duas de 15. Eu não faço a furação no meio da prateleira. Porque isso pode ser que faça com que ela descole. Eu coloquei com a cola de cegadinha rápida. Então pode ser que force. E ela acabe descolando melamina com melamina. Eu faço um centímetro. De cima para baixo. Não de baixo para cima. Porque senão a prateleira faz isso. Em cima ela vai estar apoiada na parte de baixo. Vai fazer uma resistência maior da prateleira. Então por isso que eu faço assim. Então ela vai estar aqui. A prateleira. E a TV vai ser no meio. Eu fiz exatamente com a mesma medida aqui. Aqui na prateleira. E esse meio aqui vai ficar posicionado bem no meio. A televisão. Aqui então eu fiz colocar a prateleira. Só com quatro parafusinhas. Tem um monte de parafuso. Para suportar o peso dela. Embora ela venha a pouca profundidade. Uma prateleira de 25 centímetros de profundidade. Não é tão pesada. Se fosse maior já eu não aconselho. Se fosse com 30 eu já acho que a gente teria que fazer além dos parafusos. Teria que fazer um suporte invisível. Aqui que eles se ferram. Com 30 eu já faço. Mas com 35 eu preferi fazer. Eu vou colocar uns parafusos maiores. Então dá de boa. E fiz bastante parafusos. Fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete parafusos. Então é bastante parafusos. Coloquei aqui só para vocês verem. Então vou mostrar mais geral aqui como que ficou. Porque na hora lá não dá. Então o baita home ficou assim. Eu gosto muito de fazer friso nos meus móveis assim de painel. Acho que dá todo um charme. E esconde bem a emenda, né? Porque eu poderia fazer essa peça inteira. Só que daí cai naquele negócio, né? Muito pesado. Difícil transportar. Vai ter que ser carro aberto com lona. E o friso eu também faço do lado aqui, ó. No caso aqui eu fiz do ladinho. Ele está aberto ali porque eu dei uma desencostada, né? Porque está pesando para frente. Lá na parede ele não vai... Não vai estar aberto assim. Porque ele vai estar encostado aqui. Bem certinho. É capaz que... Se precisar eu faço uma massinha ali. Não dá nada. Ó. Daí aqui lá na hora... Eu ia fazer aqui, mas na hora eu faço o furo aqui para o passar cabo. Ali debaixo também. E aqui também. Então esse aqui... É o serviço. Não está montado aqui na marcenaria, mas está. Só coloquei aqui para mostrar para vocês. É isso aí. Então pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixe aí o seu joinha para fortalecer o canal. Se inscreva aqui no canal, aqueles que ainda não forem inscritos. E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma forma de construção, de algum modo, deixe aí nos comentários. Que assim que possível eu faço um vídeo falando a respeito. Eu estou ficando sem ideias, já que aqui no canal tem mais de 160 vídeos. Então eu já praticamente acho que mostrei tudo o que dá para fazer. Então eu preciso de ideias. Se vocês puderem me deixar ideias aí nos comentários. Que a medida do possível eu vou fazer. Agora está no começo do ano, tem bastante serviço. Eu acho que eu não vou ficar conseguindo gravar muitos vídeos como eu pensei que eu ia poder o ano passado. Ano passado eu pensei que eu ia poder gravar vídeo quase que todo dia, mas não dá. Esse aqui mesmo eu não consegui gravar nada. Só essa parte que eu gravei aqui. Porque senão eu perco muito tempo. Quando a gente grava um vídeo, a gente tem que ficar posicionando câmera. E eu gravo sozinho, vocês sabem. E trabalho sozinho também. Então não dá para ficar perdendo muito tempo com isso. Então fica mais difícil. Então eu vou tentar continuar com a frequência de pelo menos um vídeo por semana. Mas preciso de ideias. Se vocês, quem gosta de acompanhar o canal aí e puder me dar algumas sugestões. Eu vou ficar feliz à medida do possível poder fazer. Aliás, por sinal, eu estou para começar um guarda-roupa. Um rupeiro, né? E é um rupeiro com quatro portas de correr. O ano passado, por incrível que pareça, eu não fiz nenhum rupeiro com porta de correr. Tudo foi com porta de abrir. E esse vai ser com porta de correr. Então se você tiver alguma dúvida a respeito de como se faz um guarda-roupa com quatro portas, deixe aí no comentário. Que eu já vou aproveitar essas suas dúvidas para responder no momento que eu estou fazendo esse imóvel. Ok? Então, obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.